Hoje, segunda, 11 de março, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Por que o meio do futebol, ao invés de apoiar o John Textor, está ali usando as falas do empresário norte-americano como alguns motivos de chacota, outros dizendo que ele está querendo apenas olhar para si, não para todos. Você não tem ali algo que, no meu ponto de vista, seria o melhor, todos andarem para o mesmo lado. Além disso, quero falar sobre o Yarlen, jogador que entrou ontem e jogou para a caceta, mas a gente tem que ter calma. É um menino de 18 anos, que está ali dando seus primeiros passos na equipe principal do Botafogo. Muita calma nessa hora, tanto positivamente quanto negativamente. E vou colocar também algumas falas do técnico Matias a respeito. Jogo de ontem, da molecada, o Botafogo colocou 15 jogadores revelados pelo clube entre os relacionados e venceu por 2x1 o Sampaio Correia e, claro, sobre a batalha de quarta-feira lá em Bragança Paulista. Tudo dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu estou de volta. A Agil é parceira do canal do TF. Caso vocês ainda não tenham antecipado o fundo de garantia e estão dando mole, se você buscar a Agil, terá isso de uma maneira rápida e fácil. É só você entrar em contato com a equipe especializada e, através disso, você vai tirar todas as suas dúvidas. Vou deixar tanto no primeiro comentário e também na descrição os links da Agil. Ontem, o Botafogo venceu a equipe do Sampaio Correia por 2x1. Lá no estádio, eu se resende. Um jogo muito ruim, falamos sobre isso na live pós-jogo. Mas os meninos foram os destaques, né? Você teve o Yarley fazendo um golaço e o Sapata, que entrou ali na reta final, também fez um belíssimo gol. E aquilo, calma, é bom para o menino ter calma nesse momento. Tem muito potencial, isso a gente pode falar com vocês. Mas tudo que aconteça neste momento, se for exagerado, pode ser ruim para esta joia alvinegra. Pode ser ruim para o seu desenvolvimento. O Botafogo precisa ter muito cuidado com esse garoto agora. E tem muitos profissionais bem treinados ali no clube. Na base, na equipe principal, seus companheiros ali vão o cercar, vão conversar com ele. Porque será destaque em programas de TV, está todo mundo só falando do seu golaço. Ele foi destaque nas mídias sociais do clube. Eu postei vídeos sobre ele no meu canal do Tef, lá no Instagram. Muitos outros também postaram. Ele foi o cara da partida, decidiu o jogo. Muita gente que nem sabia quem era o Yarley, passou a saber quem era o Yarley. Quem acompanhava o Sub-17 já sabia do seu potencial. Muitos sequer sabiam quem era ele, até semana passada contra o Fluminense, quando teve o meme. Ele saiu de um meme para um golaço. E agora é muita calma nessa hora. É um jovem jogador, que tem tudo para brilhar com a nossa camisa. Se todos os passos forem feitos de uma maneira correta. A gente já viu vários jogadores que fizeram uma partida fantástica e depois sumiram. E agora, o caso do Yarley é muito simples. É o Botafogo ter calma nesse trabalho que está sendo feito ali e muito bem feito nas divisões de base. De uma preparação muscular para ele evoluir fisicamente, mentalmente. Muitos novos amigos vão querer aparecer. Daqui a pouco, ele vai ser colocado em algumas situações complicadas. Até mesmo para seu amadurecimento. Vai jogar mal, a torcida vai criticar. E tudo, neste primeiro ano de profissional, para o Yarley, tem que ser feito de uma maneira dosada. Ontem não foi só ele que teve destaque. Nós tivemos vários jogadores com boas atuações. O Cauã foi muito bem. O David entrou muito bem. O Sapata meteu um gol no seu primeiro chute. E com isso, o Botafogo mostra que tem como revelar bons jogadores. Para revelar bons jogadores, você tem que ter um bom time. Porque os caras entram, não sentem a pressão e não serão os responsáveis que serão responsáveis por evolução. Para terem uma evolução. E é isso que o Botafogo tem que fazer com o Yarley. Ele tem que entrar para evoluir. É isso que eu penso. Então, muita calma. Vamos deixar o menino naturalmente ir evoluindo. Beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF foi feito para todo o torcedor botafoguense. Não estou querendo ser o tio chato da história. Apenas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e muito carinho com essa joia que o Botafogo tem. Nesse caso do John Textor, ao invés do mundo do futebol abraçar o John Textor e ir junto com ele, nestas apurações desse caso das manipulações de resultados, das supostas manipulações de resultados, a gente tem que colocar supostas, porque ainda você não teve julgamento, você não teve o inquérito sendo feito. Então, você tem que colocar sempre das supostas manipulações de resultados. Você não está vendo um abraço do mundo do futebol. Você não está vendo outros dirigentes indo com o John Textor de falarem Olha, Textor, estamos com você, meu garoto. Vamos juntos. O Textor tem isso aqui. Está falando do meu time, mas eu vou querer também que seja investigado pela lisura do futebol brasileiro. Você está vendo hoje os clubes pensando só nos direitos de TV do próximo quadriênio, que serão negociados ali pela Libra, pela Liga Forte Futebol. E o que é necessário a gente não ver? Uma busca por um melhor futebol brasileiro. Dá a impressão que às vezes tem até medo no meio do caminho de você vasculhar, vasculhar, vasculhar e achar o que não deve. Dá essa impressão. E quando a gente vê que apenas uma voz está querendo que o futebol brasileiro seja revisado, eu fico do lado dessa voz. Como eu sempre fiquei, é isso na minha vida, ao lado de pessoas que querem a melhoria. E o Textor está querendo a melhoria. Ah, é porque o Botafogo foi prejudicado o que ele está querendo? Talvez seja. Mas pode ser esta situação do Botafogo um start para que outras equipes não sejam mais prejudicadas. Erros vão acontecer direto. As arbitragens, elas são falhas. Você vai continuar tendo erros. O que você não pode ter é algo premeditado. É algo que seja armado. É isso que a gente não quer dentro do futebol. Porém, desta maneira que o John Textor está querendo trabalhar em busca de uma seriedade para o futebol brasileiro, Meus amigos, é o que eu busco, é o que vocês buscam, é o que todos nós queremos. E é assim que eu espero que aconteça. Que o futebol brasileiro tome jeito. E pode tomar jeito com pessoas como o John Textor correndo atrás. Eu queria muito chegar aqui no canal, em outros conteúdos, e falar com vocês. Poxa, o presidente de tal clube está comprando barulho com o Textor. A associação tal está comprando barulho com o Textor. O que nós tivemos foram notas e entrevistas que, tirando o corpo fora, de não quererem comprar esse barulho. Que seria importante para o futebol brasileiro. O Textor está sozinho. Está querendo mexer com o sistema. E esse é o grande problema. Ninguém nunca quis mexer com o sistema do futebol brasileiro. Espero que o Textor consiga, através de suas atitudes, mexer com o sistema. Mas, é complexo a gente esperar alguma coisa dentro desse futebol que já é viciado há muitos anos. Veja aí algumas falas do Fábio Matias ontem, após Botafogo 2, Sampaio Correão. É uma valorização do trabalho de todos, valorização do trabalho de base do Botafogo, formação, que é um trabalho também que está sendo reestruturado. Acho que tem que valorizar muito, valorizar os atletas que vieram compor o plantel. Muitos atletas ainda permanecem trabalhando conosco, na equipe principal. Jogo difícil. A gente sabia que o gramado deixa o jogo um pouco mais atrasado, um pouco mais lento. E a nossa equipe é uma equipe muito boa tecnicamente, jogadores de centro ali. Isso dificultou um pouco. E acabou se transformando em um jogo muito de duelo. No final, as mudanças ali, os meninos entraram muito bem dentro do jogo. Com certeza, é importante eles estarem, muitas vezes, no dia a dia com a gente. A gente tem feito uma integração muito forte. A gente tem hoje, dentro do processo da base, pessoas lá muito qualificadas de trabalho. Então, isso começa a se ter feito. Mas tudo de processo de trabalho é a médio e longo prazo. As coisas não são do dia para a noite. Então, a oportunidade desses atletas hoje, ela é importante. Pé no chão, né? Que não é um jogo deles que vai definir ou não a carreira deles. Então, eles têm que dar agora uma sequência, ter sequência em relação a isso. Mas é importante valorizar o trabalho de todos. Aqueles que estiveram hoje, que quarta-feira vão estar lá em Bragança, jogando contra a equipe do Red Bull. E esses meninos que têm nos ajudado bastante aqui no processo de desenvolvimento dos nossos atletas aqui da equipe principal. Valeu, queridões. Valeu, queridonas. Quarta-feira tem jogo. Quarta-feira tem Botafogo e Red Bull. Olá, Embragança Paulista. Beijos. Fiquem com Deus. Fogo neles. Para cima deles, fogão. Sempre fogão. Valeu, fui. Tamo junto.